Oi gente, tudo bom? Aqui é a Carolina Barbosa, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje eu trouxe esse assunto que eu tô assim louca, apaixonada, amo, sou alucinada. É moda, né gente? Eu amo moda, eu respiro, penso e só tudo pra mim é moda. E como eu falei no último vídeo, né, que eu falei um pouco mais desse assunto, contém um pouco mais a minha trajetória. Se vocês quiserem, o link vai estar aqui em algum lugar e vocês podem conferir e entender mais porque eu sou tão apaixonada por esse assunto. Mas hoje eu trouxe pra vocês aqui a resenha dessa bolsa aqui, tá assim, o meu showzinho, a minha paixão, só quero usar ela, inclusive todas as bolsas nesse modelo baguete. É o único modelo que eu só quero usar baguete agora, não quero usar mais nenhum modelo. Vamos ver quanto tempo que vai durar essa febre, né? Mas, é, moda é assim, né gente? Lá vem e vai. Mas, gente, com a volta dos anos 2000, esse modelinho baguete voltou com tudo. E eu sou assim, simplesmente apaixonada. E essa bolsa tava assim na minha cabeça, eu tinha que ter, eu só pintava nela, eu só queria saber dela. E aí eu escolhi essa. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu escolhi essa e um pouco mais da história também, da Prada. E acho que vocês vão entender porque eu escolhi essa bolsinha que é, assim, a minha cara. Falando um pouco mais da história da Prada, né? É uma marca muito tradicional, italiana. Ela foi fundada pelo Mario Prada. E a Miúcha entrou na marca, ela é a neta dele. E ela revolucionou a marca. Então, ela trouxe, ela foi a primeira estilista a trazer bolsas e várias coisas. Começou a colocar nylon dentro das coleções, né? Anteriormente, ela foi feita somente de couro. E a partir do momento que ela trouxe o nylon pras coleções, foi o sucesso. Ela entrou na marca no final dos anos 90. Então, por isso, com essa... Agora, nesse momento que a gente tá vivendo na moda atualmente, que é essa mudança da moda dos anos 90 pros anos 2000, a Prada tem tudo a ver e é realmente uma marca do momento. Porque é ali onde a marca fez a virada de chave mesmo. E é o que é hoje, né? E agora, por que eu escolhi essa bolsa? Uma, porque eu tô apaixonada por um modelo baguete. Eu só quero usar o modelo baguete agora. Então, eu achei que seria uma ótima bolsa pra ter pra mim. Essa cor é uma das cores que eu mais amo. Rosa é a cor... Não podia ser de outra cor pra mim, porque rosa realmente é a cor que eu mais amo. É a minha cor favorita. Ela também é feita de nylon, que é essa coisa icônica da marca, né? E eu escolhi com a alça em couro, porque o nylon, querendo ou não, é um tecido. Então, ele suja muito mais, é mais frágil, né? Precisa ajudar ele a ser uma fibra bem resistente. Você segurando aqui muito, a mão soa muito. Então, ela poderia criar manchas. A cor também não é uma cor muito escura, né? Que, de certa forma, protege mais a bolsa, dá uma cor clara. Então, eu escolhi a alça em couro, porque assim, eu achei que quando você tá usando a bolsa, manuseando a bolsa, tem menos chances de você estragar ou manchar essa parte, que é uma das partes que mais pode estragar, assim, em uma bolsa. E aí, essa é a Re-Edition 2005. Então, essa bolsa já foi desenhada anteriormente e agora ela voltou, porque começou a ser muito vendida em brechós e tal. E a marca identificou esse padrão, né? E aí, trouxe novamente a bolsa. Nós ficamos felizes, amamos. E uma das coisas que eu queria dividir com vocês, sobre a marca, é que a partir do ano de 2021, a marca vai trazer todas as peças em nylon com esse nylon reciclado. O que é esse nylon reciclado, né? Pra Prada. Eu achei essa iniciativa deles incrível, super legal. Eles vão, eles têm parcerias com essa marca, que fornece pra eles o nylon. E eles vão pros rios, pros mares, pegam as redes de pesca que sobraram ali, que ficaram no fundo do mar. E eles usam aquela rede, desfaz aquela rede e cria o fio pra criar o tecido de nylon. É muito legal porque eles podem tingir de todas as cores, então não é uma coisa reciclada que limita a marca criativamente ou qualquer coisa do tipo. Eles já usam lá em vários produtos que é muito legal. E eu conversando com o vendedor e tal, ele me falou que a partir desse ano, de 2021, todos os produtos que eles produzirem, que forem de nylon, vai ser produzido com esse nylon reciclado. O que eu achei uma atitude incrível. Eu achei que não podia ter uma marca que me representasse mais no momento que eu tô agora, né? E uma outra característica da bolsa, do porquê eu escolhi esse modelo que tem a alça de couro, é porque essa também tem o zíper de metal, que é um zíper muito mais resistente e muito mais forte do que o zíper de nylon. Que é o outro modelo, eu vou até deixar uma foto pra vocês verem como que é o outro modelo, como que é a alça e como que é o zíper. Que o outro modelo, o zíper dela é de nylon, então o que faz a bolsa não ser... Não é que ela não vai ser resistente, é que ela fica um pouco menos resistente do que essa. E essa foi por isso que eu escolhi essa, ela é um pouquinho só mais cara do que a outra. E eu achei que essa é... achei mais bonita, mas com acabamento melhor e foi por isso que eu escolhi essa. Bom, eu sou apaixonada por essa bolsa, eu acho que ela é realmente uma bolsa fácil de usar, porque pra mim, baguete é uma bolsa fácil de usar, ela realmente é pequenininha, então não é uma bolsa que dá pra você carregar a vida, é uma bolsa pra você carregar poucas coisas. E eu acho que combina com muitos looks, né? Claro que eu tenho muitas peças em pink, então ajuda a fazer combinações e tal, mas você não precisa se limitar a usar uma bolsa pink só com looks pink, com certeza não. É uma coisa que você pode usar aí com várias cores e tem várias formas de usar essa bolsa. Vou até deixar aqui algumas fotos pra vocês de como eu usei, looks que eu usei essa bolsa. Então é isso, curte, comenta, compartilha, manda pras amigas e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da bolsa, se vocês gostaram, se vocês comprariam essa cor, se vocês comprariam em outra cor. Eu adoro saber e ter essa troca com vocês aí nos comentários. Um beijo, tchau!